Eu tenho limitado o rosto para mim, não? Mas como é bom? Para mim, badeia, homem, dois, três filhos e palavras, não? Bonte a mulher que não é o quê? Badeia, amiga! Pra lá cá... Mente a... Mente a... Explica-vos dois, três filhos e palavras, não? Se bonte a gosto, não cê dá pouco problema. Eu posso... Tu tá cá nem falando, não, nem... Ei, tu é... Ai, tu é o filme de lá, que se chama a voz que vai andar... Maricu, porra! Porra! Porra, 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 porra! Porra, 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 porra! Ei, nunca possa mirar... Mujer de la bomba, que... Hista, mano! Talomba grande! Flama, gente, na sua boca, não? Agora, acerta-me aqui! Ei, está, isso aí, mãe, aqui, não? Correga, sei que bom, não? Chico, Chico, Chico! Ah! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Comedias que vi, do de Gino Adamas, e dirigí para Karen Alexander. E costa começar a mitar de oito de anoche. Ei, ei! Mi palo, tá bo palo? Ofta bo palo, tá mi palo! Ei, olha aqui! Bem lá, quem tá subindo? Palo de quem? 25 de novembro, Pimtilo da beira no star a guardлагa! De um teatro de Pai! E oito da bebuda de Key!